Aí o CDzão dedicado a rapaziada do Chapéu Virado É o nosso amigo só pra contrariar por aqui hein Juntamente o Homem do Gelo, o Capitão Gancho Segura galera do Chapéu Virado e mais por aqui hein DJ Wagner Fazendo um CDzão personalizado pra galera aí E o nosso amigo só pra contrariar ontem chamando o DJ no canal 30 né É nada, ai como eu sofro Será que tava atrapalhado? E o nosso amigo Homem do Gelo aí pra aí também né A Homem do Gelo e sua Kombi E o Capitão Gancho que perdeu a chinela no Pugmoço Tá com o chinelo de um lado e a botina do outro aqui, cargulho hein É o super CDzão dedicado a rapaziada do Chapéu Virado DJ E o nosso amigo Pino Rei, alô Pino Rei É os Capitão Gancho 1 e o 2 né Vai vendo Falou Edmã Fê Abraça aí o Gaúcho também né QRA de Falcão E o nosso amigo Magnata e sua Arca de Noé Vermelho Vai vendo Segura Magnata Cebinho de Holanda E o nosso amigo Mocotó tá por aí, o homem que nunca tomou a pinga hein Segura Mocotó bandido É a galera do Chapéu Virado E o nosso amigo Doutor aí né Vai vendo Paraíba também botou ali um doce de bonitinho com o PTT Segura Paraíba É o nosso amigo Paraíba, o homem que nunca enganchou o ovo tá aí hein É o Paraíba, o homem do bigode Um abraço do Miracema e o Neto também, o Neto da guerra né Rapaziada então aí É o nosso amigo Miracema com o QRA de pra nada amigão Segura mais um aí E o nosso amigo 040 tá por aí hein É o Vita hein E o 041 Paulichinha Homem da carreta flashback DJ Aí o FHzão shift de novo aí E a carreta 1971 É a nova Vamos trocar a carreta Paulichinha O homem que vai brindar o Guaraná Jesus com o Juju hein Aí o Juju fala bem assim pro Paulichinha Arrasa desgraçado Arrasa desgraçado É nóis Como é que é jogueta? Arrasa desgraçado O abraço do 042 e nosso amigo Lacraia Vem o 43 o Pirulí O abraço do 042 e nosso amigo E o 43 o Pirulí O abraço do 042 e nosso amigo POL Liquid Eze What the fuck É a unidade 45 Nossa amiga Gota d'água Viu as camisetas que indoido também Que tão grande Deixa eu fazer parte desse grupo grande E o Gota Hum Irmão do Soquita hein Vai vendo É até o telefone do Gota d'água da team 24 horas no ar amigão 041.15 81.16 11.66 É o grande Olha o Gota Tá com o maior choquinha Pode ligar a vantagem Então é daqui Então Gota Bacana hein Unidade 045 louca as noites Ai começou Juntamento 03 aí né Negócio DJ Wagner DJ oficial da galera aí Só o povo que tem pressão né Alto de madrugada fazendo os moitos E os cururôs todos encortinados É nada que a gangue da remela Tá bom Tudo de bom nego público Beleza do choquinha É o Gota d'água Unidade 45 É o que liga Beleza A TKS aí pela oportunidade Vai entrar no grupamento aí Mais um Um ninja qualificando E operando aí o grupamento Falou Daqui a bitouco não é que acha Aqui em cima no fung board Se virar o bozinho é o que liga Se acorda ali A hora que você está subindo aí Falou E transforma que obra as unidades E a camisa do povo E aí o cururô hein Os cururô perguntam pro Jamanta Como é que participa do agrupamento GLN Ou não amigão Primeira regra aí Clica com o chão do Nidivank Segunda regra aí Não dormir Beber cabos espaciais E dá choque na mente É só pros ninjas amigão Quem não aguenta a pressão Pega a unidade hein Aqui só pros originals What the fuck Para os cururô Loucas remelas O povo aí que fecha as cortinas 10 horas Tu, tu, tu Tudo bom pra vocês What the fuck Vai mais um Cerezão personalizado Então aí Dedicado ao GLN Grupo Loucas Noites DJ Wagner E Choquito Unidade 03 Unidade 01 DJ Wagner Zão representando aí Unidade 03 O único que pode fazer baralho no agrupamento Pronto, falei Unidade oficial da galera hein O único agrupamento no Brasil Que tem um DJ oficial É na Terceira parte ali Rio Grande do Sul Tem que ter a mídia do CD preto E o carimbo do DJ hein Se no CD não for preto Não é original É comprar Tá barraquinha Aí o Cardenal vai ter que dar a ré de novo Se o cara tiver o CD preto hein Segura Douglas Nosso amigo Tá bem aí né O negócio de Manin O homem da F4000 Frontal preto Manin Diz que o Manin Arrumou a namorada no posto fiscal do Guaraí Aí quando foi despedir lá Falou sim pra ele Arrasa desgraçado Segura o Manin Bandido É nada Como é que a namorada do Manin Falou pra ele Arrasa desgraçado Hum hum É o nosso amigo Manin O homem motorista da F4000 Frontal preta Vai vendo Acima do normal É o cedrezão da galera que percorre na BR-116 DJ Puxando batata pelo esse nível no Brasil Negócio de as bolinhas da maionese né Vai vendo Segura o Manin Um abraço a galera de Belo Horizonte Tá baiano aí né Toda a galera desse Líder Belo Brasil Que faz parte da agência de cargos do nosso amigo Douglas aí Galera de Salvador Bahia Vai vendo E o Zorê É o nosso amigo Zorê O homem que fez a jumentinha olhar pra trás Segura o Zorê bandido Tá vindo da palavra É a galera cursindo o Zorê bandido O nosso amigo Manin com a sua F4000 Frontal né amigão 20 mil quilos de batata ou mais Eu botei pressão nela por aqui Fez um trajeto de 20 km no cargo aí né No cargo do nosso amigo Manin Pensa num trem que tem pressão emigão 20 mil quilos nos lombos do bicho Não faz nem cosca E o freio motor É o CD do nosso amigo Douglas Galera da BR-050 Falou Douglas até mais um CDzão se Deus quiser amigão Esses dois dias nós faz mais um CDzão se Deus quiser amigão Um abraço do Lucas e toda a rapaziada da BR-050 DJ Falou rapaziada um abraço aí do DJ Wagner Tudo de bom E aí, mais um cerezão que chegou. Dia 9 de novembro de 2009, o mês que vem é dezembro, tá chegando o final de ano, hein, rapaziada? Ano que vem tamo com mais uns projetos, então, aí, para deixar esse povo animado que a coisa não pode parar. DJ Wagner por aqui com o telefone da Tim também, né? Negócio de 81, 34, 58, 52. Toa noite, feliz! Honestidade, so honestidade, I would never leave. May come what may, may come what may, I will keep my promise. Baby, 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 I love you so Baby, baby, please don't go Baby, 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 I love you so Baby, baby, please don't go É mais um cerezão que a galera tanto esperava, tanto cobrou, agora tá aí, então. Que dia que vai sair, DJ? Tá vindo aí, migão, tá vindo aí? É nada que chegou. Que dia? Que dia? É o CD Novenze Hits Paredes Só lamentem Pra galera dos carteiros É só lamentem pro povo Que bota pressão, hein? E a galera que anda vazio aí, hein? Na hora de dormir tem que baixar o eixo Senão os pneus vão embora Ai, como eu sofro Semana passada fizeram uns vales Nos pneus do Dourado, hein? Eu não falei isso, não O Dourado parou pra dormir por ali Passou a coxina quando acordou O primeiro eixo do baú Tava só ali as catracas Tava só as castanhas por ali, né? Pronto, falei Tem que ficar esperto, hein, galera Quando for dormir tem que baixar o eixo Aí o Dourado falou Se eu soubesse o que ia roubar Eu tinha trocado em duas titela A hora de dormir tem que baixar o eixo do E aí E aí E aí E aí o Fuscão, segura Fuscão. Não sei o que eu queria de Fuscão, o homem anda de Ford Carver, na F4000 frontal, Davide de Pedágio. E aí o Peron, agora é pá de família, hein? Tem que andar na linha, Peron. Olha o Leite, Ninho. E aí o Mostarda, hein? O homem que conhece a Belém, Brasília, sai de Anápolis, até no Trefo de Uruana. Ih, Gi. Ai, começou. Será que é Ford? Me dá pra lá no Gaúcho pra dormir. E aí o Jason, tá por aí? O homem do motosserra, amigão. Eu troco o motosserra, cerro a mesa do poteiro, tudinho. Um abraço, moranguinha, rapaziada, então. E aí o Aaron, tá por aí? Segura Aaron. Um abraço, meu procurado, hein, rapaziada, hein? E aí o Cavalo de Pau. Falou, Bafim. É o Bafim. É o Bafim. Quando o Ganso foi preso na Uruana, o Bafim tava junto e correu, hein? Foi embora escondido. Faz outro pro Bafim também. Escondiu a entrada do pé de manga. E aí o Socorro, hein? Quem caiu a Lara e o Ganso, Socorro, amigão. Foram os dois juntos, pô. Negócio de pulseira do Roberto Carlos. Era só a pena que voava. É o Buzininha. Mais um Cerezão. Esse aí é dedicado à galera que percorre na PA 150. Aí mais um Cerezão feito pra galera que percorre na PA 150. Galera que liga Marabá, Belém, Belém a Marabá. E toda aquela região por ali. Puxindo aí um Cerezão do Didi Wagner. Dedicado à galera que puxa o pé rachado aí. Barriga de aço e muito mais. Falou, galera. Um abraço aqui do Didi Wagner. Representando aí o estado do Duncan James. Super Cerezão dedicado à galera da PA 150. Um abraço a galera do Pau Lascado aí. É a galera do Pau Lascado aí. A galera do Estouro. O abraço Zé Truvão da quinta parte. O foguete dá a mão na parte do estado de Goiás. Um abraço a galera que também pega no carregamento do Pau Lascado aí, hein, migão? Rapaziada que faz o carregamento então, hein. Um abraço, galera. É o Cerezão da galera da PA 150. Olha nós aí fazendo o Cerezão, galera. O Cerezão da Pau Lascado. O abraço, galera. Um abraço também a galera de Tailândia aí. Nosso amigo Torradinho, carvoeiro. É a galera que puxa o suco do Pica-Pau torrado por ali. Representando aí a cidade de Tailândia. Tailândia. Estátua do Pará. O abraço, galera. Um abraço, nosso amigo Galho velho aí. O Pitoco, o Pivete. Alô, Tiririca. Um abraço, Didi Nato aí também. É a galera de Itailândia, DJ Baby, 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 I love you so Baby, baby, please don't go Muito bem, tá? É a galera de Itailândia, DJ É o nosso amigo Gaspazinho, o homem do step aí Diz que o Gaspazinho não pegou a carreta Porque não dá coisa de cuidar nem do step do 12 volts Aí vai querer uma carreta É o Gaspazinho, o homem do step aí Segura, Gaspazinho, bandido, a vida tá falada E o nosso amigo Boca, o motorista do ETC O Jatobá falou que ETC significa esconderijo de corno Ai, como eu sou Você não falou isso não, Jatobá É a Transtomato A Galera de São Félix do Chico É a Transtomato A Aí, vamos nessa, mais uma superprodução aí Do DJ Wagner Pra toda a galera da Transtomando aí Galera de, que faz a linha, né De Anápolis, a São Félix do Chico O nosso amigo Jatobá, o quarta-feira Os mais novos funcionários da Sadia, né amigão? A Sadia vai contratar eles pra dar caratê no Pessoas dos Frangos lá Ai, como eu sou Tchau, tchau Tchau, tchau Aí, disse que o nosso amigo Bocão Quando foi levar o caminhão pra guerra Pra arrumar O Jatobá pediu pra ir Foi pra Niola É na hora que é imprimento agrícola Dizem que o voo foi tão consagrado Que é imprimento agrícola Quem vem tem uma luz pra lomiar a grade Atrás da Gabina Ai, como eu sofro É a superprodução da galera da Transtomando ar Segura, Tindy Aí, falou Jatobá Falou quarta-feira Que falou, rapaziada, hein Até mais uma produção do DJ Daqui a pouco nós tá com 30 faixas aí da Transtomando ar Segura o moído Aí, mais um super CDzão personalizado aí Dedicado ao nosso amigo Bocão de Lata aí Distrito Federal é assim Juntamente ao mascote rapaziada de Anápolis É o nosso amigo Bocão de Lata Juntamente à galera de Anápolis Falou, Bocão de Lata Um abraço, amigão DJ Wagner Restaurante Fazedinha Estado do Toca Jeans É a galera que não sai de cima do Beija Flow É a galera do Beija Flow E o nosso amigo Zé Carlo, hein Nosso amigo Zé Carlo foi pra Espanha jogar bola Aí não aguentou o moído, hein Sentiu saudade do Cavalete Vai vendo Só tem que voltar pro Brasil, amigão Tô seco É um super CDzão personalizado Que a galera só acha que Restaurante Fazedinha Estado do Toca Jeans E o nosso amigo Cabo Jailson Um homem que nunca trabalhou na vida E só anda de carro zero Hum, hum O que que esse povo tá aprontando? E o nosso amigo Ney Nosso amigo Ney O homem que mudou da noite pro dia, amigão O homem que nunca bebeu cerveja Agora tá na 51 Ai, comeu sofre Segura, Ney, bandier Tua vida tá pra lá E o nosso amigo Pezão Tá por aí também O homem que nunca tomou uma taxa no balde, hein Segura, Pezão O homem da Antártica no balde E o nosso amigo Nosso amigo Mascote, hein Feito a floresta Carregou um abacaxi E já tava Virando gerento Verdurão Anápolis, hein É, não Aí um abraço A galera do Verdurão Anápolis Aí em Floresta, Araguaia Frutas e verduras, hein Gerardo Propeitário André Alô André Um abraço aí, rapaziada, hein Bigão O homem da casa de 170 mil, hein Caso é uma sal Será que o homem é fraguinho? É, mas Aí um abraço aí A Nádia do Edgata Não é a coisa mais linda do mundo A Nádia do Edgata E a caranguejeira do motel É, Nádia A galera ficou se coçando, hein É, Nádia que pegaram uma cafubira no motel Segura mais um Aí chegando no final de mais um lindo e belo CD Foi mais uma produção dedicada Meu primo Um abraço também a Raimunda, né Fazendo parte do Cinezão E o nosso amigo papagaio Um abraço aí nosso amigo papagaio, né Que representa aí o chapéu virado Galera de São Félix do Xingu Segura papagaio Um abraço também a nossa amiga Daílton, né Fazendo o negócio ficar chicrute, amiga Mais um CDzão da PA 150 que saiu Personalizado pelo DJ Wagner Aí o nosso amigo Laércio Manda um abraço também a Missy, né O Toninho, a Rosa Nosso amigo Maurício, o Marco, né E toda a sua família que tá aí Segura Laércio Um abraço nosso amigo Arranhado, né Que passou aqui no restaurante Fazendinha também Nosso amigo Arranhado passou por aqui Matou, mandou um abraço pra ele no CDzão Falou, Laércio Abraço aí, cara Ser rapaziada, hein Galera que percorre na PA 150, hein Talvez no final do ano, mês de julho Aí vai saber, né Faz mais um É o CD, PA 150, 2010 Demorou, mas tá aí In your eyes, in your eyes, in your eyes Abraço a galera dos pé rachados, chapéu virado Então aí, né galera que puxa bolinha de fogo e muito mais PA 150 Segura PA 150 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau É o nosso amigo Laércio pra toda a praça aí, né A Rosa Nisse Abraço meu, Maurílio e o Marcos É legíssimo, hein Alô, Nelês Toda a galera curtindo aí O sozão do DJ Wagner Representando aqui o estado do Tocantins Segunda galera de Mojú, Tailândia Muito mais Até mais um CDzão, se Deus quiser, galera Um abraço aí Tudo mais Aí mais um super CDzão que saiu É o Tamirão Love Hits Mais um CDzão pra galera que acelera na BR-153 Oitava região desse nível em Belo Brasil É assim parece na época que eu fui ali em Tupaciguara, né O nosso amigo Pequinha ajeitou o movimento ali DJ Wagner foi em Tupaciguara Juntamente o Pequinha, rapaziada Vai, vem! Stay with me, listen to the melody This is my fantasy, this is my harmony Take my head to plan, look at me start some dream Cause to me, my love, I wanna dance with you How will you find my way that I will take Dreams and love are when I work for you There's a sound and you're screaming in my head Check my head to plan, look at me Galera que puxa aí os inocentes para alimentar os pecadores Também puxando o Cerezão Tamirão, vai, vem! Whatever you and me Stay with me, amor, let me stand up Me goberão, onde o puto será Descobrirão, da lune eles esterem Meu, 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 whatever you and me Stay with me, amor, let me stand up E o nosso amigo Dan, hein? Ó o Dan vai dar mais uma palinha pra galera Dá um grito no povo aí, Dan Pense num sistema galáxio mental Pense numa constelação radioativa Acionando a atmosfera e chegando na camada terrestre da Terra, meu patrão É nó no sistema, Belém, Brasil 153, negócio de fazendinha Vaguinha Fazendo a radioatividade que vai se movimentando no sistema galaxial Puta constelação estrelar e mental, meu patrão Pense numa radioatividade poluente e química Essa oliva nuclear, meu patrão Comandada e originalizada, negócio de vaguinho Fazendinha o couro comendo, meu irmão Pensa no Dan, aí atrapalhado, hein, senhor Vai vendo Aí levamos a galera que no mês de julho e talvez agosto, né? Vai sair o Bezopese Hits Paredes O Bezopese Hits Paredes, né? Tá vindo aí Eu também lendo, love it hits Transcrição e Legendas Pedro Negri